Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, no ar com você, mais um programa cabeça pra cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas também pela internet no site www.boasnovas.tv e lembra que pelo site você pode usar o smartphone, seu tablet no Brasil ou em qualquer lugar do mundo a Boas Novas, ela tá aí pertinho de você sempre, sempre e se você não tem um sinal da Boas Novas na sua cidade se você não gosta de assistir pela internet ainda tem jeito você pode receber o nosso sinal diretamente pelo satélite com um receptor de satélite no nosso site tem todas as informações necessárias pra te ajudar nessa recepção se tiver algum problema, liga pra gente manda uma mensagem pelo cabeça pra cima e-mail do cabeça pra cima ou pelo contato e nós vamos colocar alguém pra estar com você te orientar e te ajudar até a Boas Novas 24 horas pertinho de você também abençoando a sua vida porque olha, uma das coisas que nos dá muita alegria é saber que a gente tem cumprido a nossa missão abençoando vidas com tantas pessoas que escrevem pra gente e afirmam essa questão muitíssimo obrigada a todos vocês que nos alimentam com e-mails com mensagens no facebook nas nossas páginas nas nossas redes sociais sobre toda a programação da Boas Novas isso é fundamental pra cada um de nós que Deus abençoe você que nos acompanha que acompanhe a nossa programação como um todo e Deus abençoe particularmente você que tem orado pela Boas Novas e que tem nos ajudado a prosseguir incentivando e apoiando financeiramente acredite que você é fundamental pra que nós continuemos a nossa jornada e que cumpramos os nossos desafios enormes especialmente com a digitalização o nosso sinal digital ele está chegando aguarda que ele está chegando Cabeça pra Cima de hoje conversa com você com um tema que ele é útil muito importante da gente conhecer mas eu botei um adjetivo adicional ele é particularmente gostoso porque o relacionamento afetivo entre humanos e animais na verdade é uma questão histórica todos nós conhecemos um relato a respeito disso e alguns de nós conhecemos também casos de pessoas que até adoecem quando perdem ou quando se afastam do seu animal de estimação mas você sabia que os animais eles podem ajudar também na cura no tratamento de doenças pois é já existem inclusive pesquisas comprovando esse fato e aí no Cabeça pra Cima de hoje nós queremos conhecer esse negócio vamos entender mais como é que funciona e quando que funciona a terapia com animais começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês as nossas convidadas que vão nos orientar e discutir conosco esse tema a ciência demorou a reconhecer mas finalmente os animais deixaram de ser apenas objetos de consumo e suas infinitas possibilidades de ajudar o ser humano começam a ser aceitas e aplicadas o trabalho com animais domésticos começou em 1792 na Inglaterra onde o médico William Tuck utilizou cães para melhorar as condições de vida de pacientes internados em manicômios posteriormente houve várias outras utilizações de tratamento com animais sendo que uma das mais importantes foi a utilização de cães pela Cruz Vermelha na reabilitação de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial um estudo da PUC de São Paulo investigou os benefícios da terapia assistida com animais em idosos com o diagnóstico de Alzheimer foi percebida uma enorme necessidade de receber demonstrações de afeto como toque, atenção e carinho o que muitas vezes acaba não acontecendo segundo o estudo esse tipo de terapia enfatiza o contato além de exercitar habilidades cognitivas como a memória afetiva no hospital israelita Albert Einstein em São Paulo a entrada de bichos de estimação é liberada desde o ano de 2009 desde que autorizado pelo médico responsável de cada paciente segundo o Southwestern Medical Center nos Estados Unidos encarregar o cuidado de um animal de estimação a pacientes infantis e adolescentes com diabetes do tipo 1 é benéfico para a saúde já que o paciente ao se preocupar com o animal aumenta a atenção e o cuidado com a própria doença isso aí né gente hoje a gente vai falar sobre terapia com animais nem é surpresa a gente imaginar que esse assunto ele já tem até um caráter científico comprovado por pesquisas porque fala sério é muito bom a gente ter um animal é muito bom compartilhar o dia a dia com animais tem os seus excessos mas o animal ele faz diferença aliás ele faz parte da natureza e é uma companhia incrível mas a gente hoje vai aprender e vai ver como que os animais podem ajudar também no tratamento e até na cura de algumas doenças eu estou muito curiosa para conversar com as nossas convidadas recebo aqui no estúdio a Tânia Frazão Tânia é fisioterapeuta também fundadora e coordenadora do centro de ecoterapia e reabilitação da Vila Militar que é o Servim aqui no Rio de Janeiro muito obrigada por estar aqui com a gente eu que agradeço isso aí o Servim é um órgão da 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 é um órgão militar? não o Servim é uma instituição privada né e que tem um apoio e iniciou dentro de uma unidade militar ah então o início foi na escola de equitação em 91 né então a gente já tem mais de 20 anos e hoje ele evoluiu né tudo iniciou com o cavalo e hoje ele se tornou um centro de reabilitação além do cavalo a gente tem todas as outras atividades também que as pessoas com necessidades especiais necessitam inclusive o esporte né adaptado e paradigma muito bacana vamos já já conhecer mais sobre essa questão mas quero antes representar a vocês a Roberta Araújo a Roberta ela é micro empresária e é também fundadora e coordenadora da ONG pelo próximo olha obrigada por você estar aqui com a gente amei o nome da ONG viu agradeço a oportunidade o projeto pelo próximo ele está lançado no aqui no Brasil no Rio de Janeiro principalmente é é um projeto completamente filantrópico e que está aqui para realmente ajudar quem necessita é um projeto que cumpre a parte de atividade assistida por animais e a parte de terapia assistida por animais que bacana gente que bacana quer dizer que a gente já tem assim pesquisas que comprovam essa efetividade dos animais é é no uso dos animais é ruim a gente falar uso dos animais é uso é uso bom né não é uso manipulativo é uso dos animais para tratar doenças né no processo de cura de doenças já tem pesquisas que comprovam isso muitas né no caso da ecoterapia né que é a atividade que eu desenvolvo lá no Servim desde 96 ela tem reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina né como uma atividade terapêutica e nesses anos todos a gente vem conquistando né esse reconhecimento também pelas evidências científicas que vão acontecendo a partir das pesquisas né que vão se estabelecendo o cavalo ele tem se mostrado muito eficaz no tratamento de muitas doenças né e ele na verdade como atividade associada ao tratamento convencional então quando nós iniciamos há mais de 20 anos atrás aqui no Brasil né as pessoas não conheciam somente quem tinha saído né pra fora a Europa os Estados Unidos já tinham desenvolvido essa técnica e nós tivemos que mostrar primeiro fazer todo um trabalho de reconhecimento né convencer né mostrar a verdade exatamente as pessoas tinham muitas dúvidas né até porque a gente sabe que todo dia aparece tanta coisa diferente as pessoas modígenas exatamente são céticas né no início mas foi muito bom porque os resultados se estabeleceram e hoje no Brasil ele é reconhecido de norte a sul com centro de ecoterapia todo dia né sendo fundados e cada vez mais estudos aprofundados e congressos a nível nacional e internacional então é uma técnica que se estabeleceu e é bem eficaz né é extremamente eficaz mesmo o cavalo trabalha muito equilíbrio né e é muito importante é eu digo assim que é uma pena o cavalo ser tão grande que não dá pra colocar ele em qualquer lugar colocar ele num carro e transportar ele pra alguns lugares esse é o problema né quando os crianças querem levar pra casa pra casa exatamente então aí entram os cães e os outros animais de menor porte né que na realidade os animais de menor porte eles servem a esse propósito de trabalhar mais o lado afetivo né e com isso formar um vínculo para que os profissionais da área de saúde possam trabalhar aquele paciente né o projeto ele trabalha atualmente com cães e calopsitas mas nós também temos registro de gatos lhama fora daqui do Brasil até escargô temos o projeto escargô em São Paulo que é sensacional também e o animal na realidade principalmente o cão eu costumo falar que é muito importante que as pessoas tomem consciência de que o animal não é um simples objeto tá ele tem um propósito que ele veio primeiro para fazer companhia ao ser humano é verdade e quando você o utiliza de uma forma correta né abandonando os maus tratos né você treinando o cão você tem um verdadeiro amigo que pode beneficiar a sua saúde sim e te tirar de vários casos de depressão entre outras coisas a gente desculpa a gente vocês estavam falando né tem o cavalo tem cão escargô escaropita como é calopsita 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 é extraordinário pensar nesses animais mas que outros animais eu estava vendo botos coelhos botos coelhos jabuti usado como terapia que loucura que coisa linda nós estávamos conversando eu e Roberta né antes de entrar e algo que eu acho importante a gente ressaltar em relação a essa questão é toda vida que a gente tem uma proposta de terapia né independente dos animais terem que serem adestrados e adequados à atividade porque não é qualquer animal que pode se prestar né pra essa atividade é muito importante ressaltar que a pessoa que conduz a atividade ela tem que ter uma formação né pra poder aproveitar esse essa energia né essa esse carinho que o animal transmite de uma forma proveitosa pra aquela pessoa que necessita então assim o animal ele precisa ser escolhido e treinado pra atividade e a pessoa que conduz também tem que ser uma pessoa que tem um treinamento específico pra isso saber como utilizar esse animal né no sentido do benefício daquilo que se quer daquilo que se quer alcançar então é algo que eu gosto muito de ressaltar porque principalmente no caso do cavalo a gente vê muito isso né as pessoas pensam que simplesmente colocar né uma criança especial em cima do cavalo isso é o suficiente pra que ela receba o benefício da atividade isso não é verdade né tem toda uma forma um protocolo uma forma de conduzir isso não é qualquer cavalo nem de qualquer maneira ele traz muitos benefícios desde que ele esteja adequado à atividade e às vezes eu vejo muitas reportagens e questões do tipo de animais que são velhinhos que estão feridos e que eles fazem ah, isso seria ótimo pra ecoterapia não cavalo de terapia tem que ser um cavalo jovem forte treinado porque a terapia também leva a exigências pra esse animal então assim o animal de terapia ele é um animal especial que tem que ter um treinamento e tem que ser adequado à atividade perfeito eu acho fundamental mesmo a gente fazer esse tipo de colocação porque nós estamos falando aqui de tratamento tratamento nós estamos falando de um processo que requer como vocês disseram aí a pessoa tem que estar treinada ela tem que saber como utilizar porque mal utilizado tanto o animal quanto o direcionamento a forma do tratamento que se quer isso pode sair pela culatra em vez de tratar pode atrapalhar pode prejudicar pode dar errado daí a necessidade de especialização de capacitação dos dois com certeza eu faço questão de frisar que não há qualquer animal que pode exercer esse trabalho em primeiro lugar o animal ele tem que ser equilibrado o animal vem praticamente pronto nesse aspecto de equilíbrio e nós treinamos ele para as atividades que virão por exemplo eu tenho vários cães que eles podem ser utilizados tanto pelos fisioterapeutas quanto pelos psicólogos os mesmos cães por isso é muito importante também a capacitação do profissional para que ele saiba o que ele está fazendo ali e como ele vai atender aquele paciente na área dele então as coisas tem que ser bem específicas e detalhe quando eu digo que não é qualquer animal realmente não é qualquer animal para um animal ser de terapia ele tem que ter vários seguir vários protocolos e principalmente ser vacinado vermifugado passar por constantes exames físicos porque se um animal apresenta um comportamento diferente daquele que ele geralmente apresenta ele tem que ser afastado para ser reavaliado porque o paciente não pode correr nenhum risco muito menos o animal de terapia porque nós lidamos muito com crianças que chutam que puxam nós atendemos crianças com paralisia cerebral que eles não tem o controle motor então muitas vezes eles chutam muitas vezes eles pegam pelo animal e travam na mão e para tirar aquele animal daquela situação é muito complicado então o profissional ele tem que estar atento ao que ele está fazendo ele não pode ficar olhando para um lado ou conversando com o outro não ele tem que estar atento àquela terapia porque a terapia ela dura no máximo 60 minutos pelo menos é assim no projeto quando você atende pacientes psiquiátricos você esse tempo varia inicialmente de 5 a 15 minutos e vai aumentando com o tempo de acordo com cada paciente mas você tem que estar preparado e atento ao atendimento o animal tem que estar preparado também nessa questão toda porque é um movimento desse se o animal não for um animal preparado ele vai reagir quem sabe agredir a pessoa queridas eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha e volto com vocês para a gente começar a entender aí um pouco agora quais são as doenças que podem ser tratadas ou onde a gente pode utilizar animais mas não quero ir sem fazer um comentário de quando você diz não é qualquer animal que a gente diz não é qualquer animal mas pode coelho pode escargot pode jabuti pode etc tem uma gama de animais mas dentro desses animais alguns são escolhidos esse animal tem que estar passando aí por todo esse critério que vocês colocaram com certeza vai depender muito do temperamento dele perfeito então eu vou para o intervalo mas a gente volta já já tá bom? vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim mais 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 Legenda Adriana Zanotto